E aí Começando mais um vídeo já deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho Estamos aqui nessa quarta-feira, meu Deus, tá subindo a polícia aqui na favela? Meu Deus, eu tô pichando aqui, meu Deus, isso aí Virem membro se você não é membro aí nessa quarta-feira aí, vambora, hein, mano Se liga, esse daqui ficou bom, hein Pobre gigante, tiozão, achei uma paredona aqui, ficou massa isso daqui Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos lá pra cima, lá É, porque eu não quero que ninguém veja que fui eu, tá ligado? Pobre é massa demais, gente, calma Ó, a polícia tá rodeando, a polícia tá rodeando Eita cara, eita cara, e lá, 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 os caras, os caras, os caras Alguém deu fuga lá pra cima Eu tô ouvindo barulho, tô ouvindo barulho, ó Aqui, calma aí, que eu vou falar com a polícia aqui, calma aí Eles vão querer subir a favela Fala, seu polícia Tô ouvindo barulho de carro ali, naquele carro ali, não, ó Não, não, não É, a moto subiu aí pra cima A moto subiu lá pra cima, irmão No pinote Vou mandar descer agora, vou mandar descer agora Calma, 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 fica aí, fica aí Vou mandar descer Vou mandar descer, calma Isso vai dar ruim demais, velho Vou mandar descer, é foda, velho A polícia tá esperando eu mandar descer o cara, velho Calma, calma, deixa eu ver aqui Eu fui lá em cima, não tinha ninguém, tá ligado? Eu fui lá em cima Fala, sua polícia Então, fui lá em cima, não tinha ninguém Acho que o cara varou lá pra cima, hein Varou lá pra outro lado Varou, varou, varou pra lá Se tivesse eu falar, valeu, irmão Se ele subir aqui de novo, eu vou descer no pipoco Já sabe, né? Se ele subir, ele vai descer no pipoco Pode deixar tranquilo Pode deixar tranquilo que eu pego ele Pode crer Vou pegar o caralho, os caras vão meter bala em mim, filho Isso aí é ruim pros caras da favela, pô Senão eu ia ajudar eles, tá ligado? E aí, tá fazendo vida aí, irmãozão Se é contra a polícia, carai Se é contra a polícia, carai E aí, tá Nasqual ou o menado da providência? Fala comigo Dá um papo, dá um papo, irmão Qual que é as ideias? As ideias é nossa, carai Qual que é a sua? Ah, satisfação, estamos naquele jeito, da mesma forma Vai ficando desse jeito aí não, senão já sabe, né? Ah, carai Caralho, carai E aí, Nasqual As polícia ali tava com raiva A polícia ficou com raiva O cara subiu ali, dando fuga na favela, pô Eu vi, até tem bike em mim Isso é ruim pra comunidade, tá ligado? Aí eu fui lá em cima e falei Vou lá e vou trazer ele na coleira Só que o cara não tava lá, não Aí deu errado, tá ligado? Não foi você não, Menorzinho da providência? Foi eu que dei fuga de bike? É, irmão Tá louco, tio Tá louco Fui lá procurar o cara, pô Poxa, deixa eu perguntar pra vocês aí, eu quero ganhar dinheiro de um jeito simples e honesto igual vocês, como é que eu faço? Trabalhar de caminhoneiro, eu quero trabalhar não, eu quero trabalhar não, eu quero ganhar dinheiro, entendeu? Honestamente. Menor. Hum, dá um papo. Agacha não. Faz o seguinte, é perigoso, né? É. Perigoso, né? Faz o seguinte, encosta lá, encosta lá no Paraguai lá, eu vou soltar uns negocinho pra você, você coloca os caras pra trabalhar pra você. Ih, que parada é essa, eu não mexo com coisa errada não, tá ligado? Não, não é coisa errada, você vai ficar quietinho na sua, aí alguém só vai vir e vai fazer o corre pra você, aí você só vai fazer o que, dá o dinheiro pro mano? Que isso não, carai, tá me encarando porra, tá doido porra, aí tu fala, aí cê me dá uma parada na minha mão, lógico sem segura atenção, tá dando de doido, né? Aí cê bota uma parada aí, eu vendo. Eu tô com uma caralhada de celular lá, menor. Celular, aí sim, celular, aí sim, porra, cê falou, quarenta, bota na minha mão, bota na minha mão que eu vou vendo isso. E rádio também, rádio de reparo. Bota na minha mão, fi, eu vendo isso aí tudo. Tudo sem nota fiscal, menor, mas aí é aquilo, tá ligado? Aí eu falo aqui, exatamente, carai, qualquer coisa eu falo que eu ganhei de aniversário, vale o celular, porra. Fechou. Passa lá, passa lá que eu vou... Demorou, demorou, era um Paraguai, né? É, só aquele trinta por cento do bagui aí. Trinta por cento? Só, só. Demorou. E quanto que é um celular na rua? Então, irmão, aí é quinto o bagulho, cê vai comprar o celular aí na lojinha desses malucos aqui, ó. É, desses pais rapados do carai, que que o quanto que vai... O bagulho tá oito mil, irmão. Oito mil? Pô, eu vendo por dezenove, véi, cada um safe. Oxe, vou falar pra você, pra vender a cincão aí, ó, esses que eu vou te passar aí, que tá suave, irmão. Eu acho que eu vendo pros caras até dessas lojas aí, fi. Fica esperto pra você ver. Exatamente, irmão. Se você vender aí, ó, vou falar pra você. Tô vendo por sete, setecentos e noventa e nove, tá ligado, pros caras ter dois reais de lucro, tá bom, pô. Mano, dá pra ganhar uma moeda, fi. Dá, carai. Eu só passo a mão, pode pá, tô com umas paradinhas lá. Sei nem o que eu tô falando. Aí só me trinca trinta por cento, irmão. Então demorou, vou bater lá então. Aí eu falo, ô, tô, sou o cara que tá querendo vender, vai, cê vai me velar, porra. É, essa fita. Pode crer, pode crer, depois eu dou uma colada lá então. Até chegar lá vai demorar. O outro menor deve tá dormindo, pô. Vai um bicho, um trouxa do carai, cansado, véi. Aí, é mó solzão aí, cê é louco. Aí não ganha dinheiro. Exatamente, vai ficar sem camisa, né, carai. Daquele jeito, tamo junto, menor. Valeu, valeu, irmão. Esse time seu tá horroroso aí, irmão. Na moral, velho. Esse time seu tá horroroso. Chegou bandido aí, ó. Bora, vou, bora. Aí, ó. Já vão ganhar dinheiro aí no celular. Isso vai dar ruim demais. Vai dar ruim demais, velho. Será que alguém vai ficar com raiva? A vida dá voltas que não podem ser paradas. Nem sei porque que eu escrevi isso lá na minha cabeça agora. Deixa aí, deixa aí. Isso aí vai dar ruim ainda. Vambora. Vamo lá pegar o celular. Vamo lá pegar o celular. O cara foi guardar o celular pra nós. Mano, vocês não tão entendendo. Eu tenho que pedalar daqui até no Paraguai. Aí cê fala assim, ah, mas você não ganhou uma parada aí. Que que é? Que que é, cruzeirense? Que que é? Cê é civil, carai. Tô nada, pô. Que que tu tá cercando a nós, tio? Tô nada. Cê mora aqui? Não, eu moro em todos os lugares, tio. Por quê? Dá o papo. Não, tô... Tô vindo na casa. Na casa? Pode entrar aí. Pode olhar qualquer casa. Qualquer casa? Se você quiser, cê me dá um toque. Pode ficar livre aí, que a comunidade é minha, carai. Pode olhar tudo aí. Aí sim. Eu que mando nessa desgrama aí. Pode olhar aí tudo, irmão. Coitado do cara, velho. Eu acho que ele não vai ficar vivo, não, velho. Vambora pro Paraguai. Eu tenho que pedalar até lá. Cês não acreditam, né? Tá bom. Eu não vou fazer um... Um vídeo speed pra vocês verem, não, tá? Eu não vou fazer isso, não. Porque senão aí vai quebrar a mão do tempo pra carai. Vambora. E eu vou... Bom dia, bom dia. Ih, carai. Tá doido, porra? Desce dessa porra, homem. Desce dessa porra. Que que é eu, oposto do rodo? Homem que tá, irmão? Tranquilo? Como que tá? Tranquilo, tranquilo. Cuidado com você, irmão. Tranquilo. Fechou. Então tu vienes aqui em Costa Rica? Sim. Certo? Sim, sim, sim. Tu estás com algo legal aqui, mano? Nunca, irmão. Eu sou uma pessoa tranquila, limpa e honesta, como sempre, irmão. Tranquilo? E honesto, tu não tem nada. Não tem nem nada. Você me conhece, irmão? Aposto do rodo de Paraguá. Eu conheço que tu viesse na porra do recrutamento aqui. É, você sabe como eu sou sinistro, irmão. Sabe? Não, não, não. Tu foi um idiota. Foi pro lado da montanha. Ela deu merda. Ah, vocês lembram muita coisa, irmão. Vocês conseguiam lembrar, né, irmão? Certo? Me saí vivo, né? Não fui embora, mas... Ah, eu estou vivo também, ué, 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 ué. Tu não está morto. Sim, sim. Jamais, irmão. Eu estou vivo para ver aquilo ali, irmão. Nossa esquerda, irmão. Eu vim aqui para pegar os celulares. Certo. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Ah, pergunta, irmão. Vocês são os únicos que falam espanhol aqui, irmão? Ah, eu sou o mais esperto, né? Por isso, eles são o cabaço, tudo bem. Ah, sim, sim. Eu vou te perguntar. Tu tens visto em Paraguá? Eu tenho visto em todo o mundo, irmão. Todo o mundo. Se eles me visitarem, tu estará com o aviso? Ah, vocês querem passar a mão em mim, irmão? Vocês são loucos? Não é questão de ser louco, irmão. Preciso saber. Você está com o aviso aí, irmão? Sim, sim. Toma, toma o aviso, irmão. Aqui está. É... É... É um cardenito vermelho, vocês entendem, irmão? Escrito em Paraguá e em Passaporte. Ah... Eu não vou te entrevistar porque era uma criança. Por mais que seja um truque, era uma criança. Ah, entendo, entendo. Certo. Está liberado. Vai lá, ô... Muitas graças, Pose Deurodo. Muitas graças. Aquelas fotos no Instagram são muito feias, né? Sim, sim. As telhas são bonitas. Sim, sim. Os telhas são bonitas. Sim, sim. Boa tarde. Boa tarde para os telhas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ah, demônio. Fala pra casa do caralho, tio. Vambora, vambora. Vou entrar junto com eles. Se liga, se liga, se liga. Opa, irmão. Cuidado de cair, irmão. Cuidado. Não tenho culpa, irmão. Joey, não tenho culpa. Como está aí, vô? Joey, estou tranquilo como você está aí, irmão. Ah, eu estou bem bem. Quando a pessoa mandasse vir para Paraguai para pegar o celular para poder vender, para poder ganhar dinheiro, para depois ganhar dinheiro e passar dinheiro para ele e depois passar para mim. Vem, vem, vem. Sim, sim, sim. Quem mandou ele entrar aqui? Lopose do rodo. Como você entrou aqui? Com as pernas, Pose. Com as pernas. Quem mandou você entrar em la merda de la guardia ou de suca barra assim? Joey, estou aqui a esperar, irmão. Joey, Joey não tem nada. É para esperar lá fora. Espera, irmão. O Ceres, deixa eu tirar uma fotita com o Ceres aqui. Comigo? Sim, sim. Calma, calma aí um pouco. Não, não entendo o que é. Pô, está com a pessoa errada aqui, doidão. Cadê o cara que mandou vir para cá, velho? Tá... Tu está perdido, hein, caralho. O Brasil vai entrar aqui, caralho. Amigo, eu falo espanhol. Ah, os teles falam espanhol, tranquilo. Cuidado com aquele outro Brasil, ele vai entrar aqui. Os teles estão muito chontos, irmão. Eu vou tomar uma porrada, velho. Aí, o Lopose de Paraguai está mais atento, irmão. Manda ele pegar minhas coisitas, irmão. Ei, está agarrando? Espera-te, wei. Let's go, irmão. Fale tu, cabaço. Lopose, cadê meus celulares, irmão? Não te interessa. Os teles têm que bater lá, a rádio. Os teles são muito burros. Estás comigo já, ou tu trouxa? Então me passa aí, irmão. Não, que que tu queres bater foto de mim? Ah, meu Deus. Vai logo, tirei a foto lá. Vai, 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 vai. O que, irmão? O que passa aqui, homem? É ferro de passar, mano. O que passa é ferro. Cadê, irmão? O que é senhor? Habla, wei. Estão compreendo muito. É, muito louco, mano. Trinta celulares. Trinta celulares. Eu estou, e tu cabeça de la jabulane. Ah, vou te mostrar a cabecita aqui, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Será? Tu conhece aquele cara de la serela casa de papel? Aquele que é muito grande. Ah, sim. É Nicaragua. É, aqui Nicaragua. É Moscou. Aí meteu a de louco aí, não, não, não. Aí meteu a de louco, véi. Tu trouxa. Então toma. Mentira que não pegou, véi. O cara me deu uma coronhada, véi. Mentira isso, cara. Mentira que ele fez isso, véi. Não acredito, me pediu menor. Ele de cima da moto deu uma coronhada, véi. Nossa, foi só uma. Não, acho que ele não desmaiou. Caralho, véi. Ai, sou trouxa do caralho, véi. Meu amor, eu morri. Não consegui a luz, criança, pelo amor de Deus. Seu arrombado. Oh, meu Deus do céu. A criança levou a pancada. Ai, tomara que um Porsche cai na sua cabeça. E acho que o irmão caiu de bicicleta. Isso tá tendo alucinação. Não pareceu que foi o seu patineiro. Tá vendo? Ah, não. Os caras vão me botar dentro da ambulância, não, véi. Minha bike, véi. Ah, não. Que isso? Se afasta um pouquinho. Eu preciso que acompanhe, doutor Uno. Meu Deus do céu, véi. Podem acompanhar o hospital do Paraguai. Ah, beleza. Hospital do Paraguai. Meu Deus, eu achei que eu ia perder minha bike, véi. Maca pra mim, véi. Deixa eu te dar uma olhadinha no cima. Ai, não sei por que que eu fiz isso. Ai, 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 ai. Ai, doutor. Deve ser coisas. Deve ser algum stick no braço. Acho que deu algum tipo de distúrbio. Sim, sim, sim. Vem, doutor. O que você tá mexendo aí, doutor? Calma aí, caralho. Aí não, porra. Calma, tô vendo a perna. Ah, a perna. Essa aí, essa perna, eu não preciso mexer, não, caralho. Calma, meu Deus do céu. Calma, calma. Que tudo lindo, né? Tá dando de doido, caralho. Estou, vai, vamo, 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 vamo. Aí, ó. Para pouco, caralho. Agora eu vou ter que voltar pro Brasil pedalando. Tá bem. Tá bem que você fez o corativo na minha cabeça aqui. Cabeça? É que eu tô com dor na cabeça. Manda aí devolver minha bike. Caiu de cabeça no chão. Vai devolver minha bike não, né? Solta essa porra. Solta essa porra. Quebrou a minha moto? Osteira que quebrou, osteira que quebrou a moto. Não foi o joelho, mano. Quem mandasse bater na moto. Não devolve mais essa bicicleta, não. Devolve minha bike, irmão. Se liga, se liga, se liga. Olha quem falou, olha quem falou, hein. É, vocês acham que eu tava esquecendo, né, tiozão? É por causa do horário que eu tô gravando. Ela não vai tá agora, tá ligado, ó. Opa, acordei, ó. Quando tiver por aí, dá um toque. Só que, tipo, foi final de semana. Não deu pra fazer as paradas, velho. Porque eu não jogo final de semana, não. É tarde, mas tô aqui. Fala comigo. Vamos dar um áudiozinho aqui agora, tá ligado? Dá o papo aí, mina. Tranquilo? Deixa eu dar um toque. Quando você tiver por aí, me dá um toque aí. Apareceu, ouviu o áudio. Me dá um toque aí, que eu já tenho que falar um negócio com você. De boa aí, velho. Você vai gostar, você vai gostar. Tranquilão, é nóis. Fala igual um sufista agora, velho. Tá de boa, deixa eu ver se for o áudio. Pior que eu não sei se ela vai gostar, não. Porque não tem como chamar outra mina lá, não, velho. Vai ser só... Ah, eu vou... Você acha que eu não vou me oferecer na parada? Vai ser só eu e ela, mano. Vamos ver se vai dar certo, seus trouxas. Calma, calma. Tem um pobre me ligar, né? Oi, que que é? Que que é? Deixa eu te falar. Você tá bem? Eu tô de boa, eu tô de boa. Como é que você tá? Tô bem, tô ótima. Você só faz uma pergunta. Você vem aí por aqui hoje, aqui na favela? Não, eu não sei não, ué. Eu tô pensando. Por quê? Eu tô pensando se eu vou na favela ou não. Mas você já veio aqui hoje? Não, hoje? Tá doido? É. Eu nem botei o pé aí hoje, hoje eu nem falei esse dia. Então, isso daí, eu não sei o que que é isso aí. Isso aí, ó. Isso aí, a gente tem que ver isso aí. Tem gente entrando nessa favela, entendeu? Se quiser, eu consigo aí achar esse pessoal, tá ligado? Você consegue se achar aí? Não, eu não. Eu tô aqui. Ah, não, achar a pessoa, você tá falando. Ah, sim, sim, achar a pessoa, consigo, consigo, consigo. Então, tá bom. É, então, tem que ver, é, tem que ver, é, tem que ter mais gente nessa favela aí, tá ligado? Tá. Tá difícil, né? Lá na quadra também tem pobre, lá também não foi você não, né? Não, pelo lado também não é não, pode ficar de boa, pode ficar de boa. Não, tá suave, tá suave. Tranquilo, 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 eu nunca fiz isso aí não, você sabe. Tá bom, aham, vem aqui mais tarde, então, tá? De boa, de boa, de boa, ok, ó, que tá aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó, ela falou que eu pichei, eu fico fazendo isso? Ele tá falando que não, ó lá, ó lá, ó lá, viu, viu a cabeça, ó, meu Deus do céu. Ela tá vendo, ó, fala pra ele que ele me deve também, tá? Ela falou que você deve a ele também, entendeu? Vem aqui depois. Tranquilo, tranquilo, falou, falou, pobre. Me paga. Não, 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 pichei de pobre lá, mas calma, é, então, eu entrei com a bike aqui dentro e não sei como é que sai não, tá ligado? Deu um pulo e cai aqui dentro. Eu tô ligado como é que sai, é só sair aqui, ó, aqui, ó, é só o grande. Tá, mas abre aí, burro pra caralho, como é que eu vou sair com a bike daqui, véi? Essa moto aí que aquele véi trouxa deu? É uma bike, pô, só que ela tem motor. Aí, ó, só pedalar aí, bom, pedala aí pra você ver. Aí, caralho! Você perdeu de doido aí, véi, na moral, perdeu de doido, véi. Eu tô coladinho, tá ligado? Aí, já vem que você acabou aí, vai pra caralho. Acabou aí, mano, é meu celular, tá ligado? Aí, que isso, pô, tá doido, caralho? Não, 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 enguiçou, enguiçou nosso bagulho, véi. Não, você enguiçou a moto, irmão. Não, não, aí não, aí não. Não, mano, só tem isso aqui, véi. Você acabou de quebrar ali a parada, véi. Quebrei, meu? Quebrou, pô, ali. Deixa eu ver esse balé aí, se eu quebrei. Para aí, véi. Caralho, véi. Que que é isso, irmão? Olha a fumaceira aqui, tá? Como é que você fala que você não quer? Você vê essa parada aí, ou, judeu? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Olha, judeu, véi. Tem que pagar o meu lugar aí. O judeu, viu, Zé? E aí, irmão? Vai lá, caralho. Você matiu aqui, pô, não tá funcionando aí, mas já não tava, não, mano. Não tava, não, não tá louco, caralho. Tá louco? Nós tá aqui, tio. Foi sem querer, irmão. Foi sem querer, foi sem querer, tá ligado? Só que você quebrou um tese, irmão. Eu sei nem o piste. Tamo kit, tamo kit, tamo kit. Tamo kit, tamo kit, é isso. Tu quebrou a nossa moto, tu ficou sem a porta. Só, só eu não te pego, o Flick, o Teto Fly, meu, o Teto, junto comigo, mano. Ah, junto contigo, é isso? Você acha que eu sou CNA, CNAs agora, cara? Ficar juntinho, mano? Vou mandar DC pra pista agora. Escola daqui, caralho. Vou mandar DC pra pista agora. Tá, mas tu quebrou minha porta, e aí, mano? Ah, mas tá um por um, pô. Aí você tem que fazer pra... Eu tenho um kit aqui pra vender pra ele, ó. Eu tenho um kit pra vender pra ele, aí. Tão com certo aí, tô com certo aí, que eu parlo. Tá indo esse caralho, velho. Vou entrar o caralho, carro de palhaço do caralho que eu vou entrar, pô. Tá doido? Tá indo nada, mano. Você vai pagar? Você vai pagar? Eu vou pagar, filho. Ah, então paga, vai. Então paga, então, vai. Me entregou de graça, mano. Você deu essa de graça. Trouxa do caralho. E aí, minosado? Fala aí, porcos picos. Certa a nossa moto aí logo, caralho. Você vai fazer isso de graça, irmão? Borrou. Primeiro judeu que eu vejo te fazer a parada de graça, irmão. Você é o único, velho. Caralho. Eu achei que você ia me cobrar meio milhão, velho. Ô, mano, é isso aí, Zé, perdeu o tempo. Ô, manicure. Você vai fazer o quê, manicure? Vambora, camarada. Valeu, irmão. Você é gente boa. Valô, mano. É nóis. Vem, vem. Não vai quebrar a nossa bike, não, irmão. O cara é chato. Vai ser ruim, mano. Vai te prender, vai te prender, vai te prender, porra. Nossa. Que mal tem? Que porra é essa? Fazendo só isso aqui, caralho. Eu vou dar uma olhé. Eu vou dar uma olhé. Eu vou dar uma bicuda nesse, se lhe me do Deus. Nossa, fudeus. Vem de doido não, vem de doido não. Vai tomar. Vai tomar, vai tomar, mano. Ah, não. Aí ele quebrou de novo, mano. Não, aí ele deu de doido, aí ele deu de doido, velho. Nossa, eu vou te matar, seu arrombado. Pô, mano. Eu tô aqui, mano. Eu tenho aqui. Eu só queria roubar aqui, cara. Mas eu tenho aqui. Boa, boa, boa. Tem um aqui. Você vai matar nós. Você vai matar nós, ó. Meu Deus do céu, velho. Cuidado, irmão. Para essa desgrama, caralho. Ah, não. O cara quebrou nossa bike, velho. O cara quebrou nossa... Como que não quebrou? Eu nem vi. Olha nossa bike quebrou com o corpo do cara, irmão. Não, isso aí é porcaria, pô. Eu vou ficar nisso não, velho. O que é isso aqui, velho? É tanto o peso em cima da parada que quebrou, velho. Não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. Caralho, velho. Não, não. Eu já tava desse jeito. É porque essa é que essa bike é antipobre. Ela chora quando fica perto de pobre, entendeu? Deixa eu te falar. Vem aqui. Fala. Você não veio aqui mesmo hoje, né? Ah, dá uma passada ali. Ah. Aí eu vou um negócio, tirar uma foto, sair. Ah, não. Mais nada disso. Você tira uma foto? Não, não tinha foto nenhuma lá, não, pô. Tá doido. Você postou no Instagram? Acho que não, você é doido. É, o Hulk mais eu, porém. Eu não tô acreditando que você fez isso, o grama, velho. Você tirou... Como que você fala que não é você, cara? A arte não pode ser proibida. É isso. Paz na terra, Deus é amor. Pode crer. Aí, tá vendo? Como que você abatem alguém que faz Deus é amor? Não tem como, ó. Véi, por que você não põe meu nome? Você não faz uma coisa pra mim? Pô, deixa eu te falar um negócio. Fala. É isso, troço. E aquele negócio lá? Não, eu tô esperando, entendeu? Não ligou não? Não, tipo assim, mandou mensagem. Só quando eu não estava, entendeu? Aí eu mandei de novo, agora eu tô esperando responder. Tem que ligar, pô. Fica esperando a mensagem não. Mas não tá isso, deixa eu ver. Aí, fora de área, fora de área, não tá não. Depois eu quero saber essa história aí, viu? Agora, por favor, viu? Na hora que você for fazer alguma coisa, faz alguma coisa pra mim. Não, calma, é outro assunto. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu não entendi. Você tá pensando não. Eu tô falando da fichação, pô. Entendi, entendi, entendi. Tá de boa, tá de boa. Vou fazer, vou fazer. Vou tirar uma foto lá pra você lá. Aí, ó, ganhei o presente, ó. Aí, o presentão. Aí sim. Tá fazendo quantos anos ali? 28, 29, 30? Eu tô fazendo 5 anos. 5? Sim, já sou adulto lá. Já é adulto lá? Isso. Entendi. Deixa eu ver uma coisa aqui. Sobe aí, família, como é que fica? Pode ficar à vontade. Cuidado, só não anda. Meu Deus do céu. Isso, gente. Parece que eu não entro ali nas rodas. Ela vai tentar levar você assim, ó. Aí, vai tentar levar ela, graminha. Vai tentar levar ela aqui. Calma, calma, calma. Vai levar ela pro rolê, vai. Vai levar ela pro rolê. Aí, gente. Aí, ó. Bora pro rolê. Eu acho que o pai dela é um negócio muito senoso. É isso. É o vô dela. É, mas o pai dela também se envelhe. Cuidado. Que ruim, prometeu a peça pra ela? Ah, o Rage. A Rage prometeu. Prometeu e não cumpriu? Prometeu. Prometeu. É maldade isso aí. Ah, o que que é isso? O que que é isso? Prometeu na minha frente. Não, não, não. Na minha frente. Eu não sei. Ei. Você esqueceu de nada, não? Tipo, aí? O que? Não sei. Dá uma olhadinha nessa pessoa aqui. Meu Deus do céu. Tá bonita. Pera aí. Vou ligar pra ela aí. Ah, tá. Eu tinha namorado. Você não sabe como a vida tá ocupada, não. Você não tem ideia, não. Tá bom. Mas ele vai lá e fala pra ela aí, ó. Ela tá aqui esperando. Alguma coisa prometeu aí. Vai lá. Meu Deus do céu. Não tem ideia, mas... Esse cara tá... Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. É, então, calma aí que tem uns dois carros atrás de nós aqui. A gente vai ver o que tá acontecendo, não. Tem dois carros atrás de nós aqui. Pé da praça. Não sei o que tá acontecendo, não. Tá bem atrás. Ele tá dentro do estacionamento. Nossa senhora, deu ruim. Não consigo correr nele, não. Ele tá dentro do estacionamento, pé da praça. Não sei não. Deu ruim, deu ruim. É nóis mesmo? Os caras tão olhando pra nós aí, aí, ó. Ixi, ixi, ixi. Ué, ué, ué. Calma, calma. Tá de boa, tá de boa. Calma, calma. E os motocas? Que que é, que que é, doidão? Que que é, doidão? Aparece os motocas, hein? Tá fudido o que, doidão? Calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Eu tô enxergando nada. Meu Deus do céu. Que foi sequestrado. Eu falei antes, aí. Eu não tô vendo nada. É pra não ver mesmo, não, ué. Mas eu não sei onde eu tô. Para, né. Sobe na vó aí. Vamos pra lá. É... Eu tirei o dinheiro da sua carteira algumas vezes, tá ligado, mano? Pra comprar algumas paradas, tá ligado? Tá bom, tá bom. Tem muito dinheiro seu aqui que eu não te passei também. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer sem contar essa fita pra você, irmão. Entendi, entendi. Você não tá enxergando nada também, não? Não vale nada, pô. Eu só ouço o pé. Alguém pôs a mão em mim, hein? Eu só tô vendo o pé. Eu não vou entender legal, não, hein? Cala a boca, Juca. Cala a boca. Não vou entender legal, não, hein? Socorro. Ué, ué, por que você pegou nós, tio? O que nós foi isso? Eu não passei para na humildade, nas motocas e miléria. Ah, tu não lembra, não? Não lembro de nada. Lembro de nada. Ah, eu vou te fazer lembrar, mano. Vou te fazer lembrar. Os caras da favela, mano. Calma, calma, calma. Eu vou me livrar dessa, calma. Eu acho que eu não vou lembrar de nada, tá ligado? Mas vai dar ruim. Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar Ixi, quebrou o entrante, hein? Entre os manas que gostam de mamar Pô, irmão. A vida tem que ser aproveitada, né? Fala. Ô, gravinha. Pensa no lado bom. Sabe qual que é o lado bom? Hã? Você vai mandar um salve pro mano rato. Pior. Como é que eu vou descer, hein, irmão? Não tô vendo nada. Tá com ele fechado, né? Sem pé, não. Ué, mas não sentiu que eu tô pisando, caralho? Leve o outro aí. Eu não vou xingar os caras, né, velho? Esses caras botaram um troço na minha cara aqui, velho. Tá enxergando aí o... Ah, é, caralho. Me mandaram pra cá um monte de vez, tá ligado? Cara, que lugar doido, velho. Já me mandaram pra cá um monte de vez, tá ligado? Que lugar doido aqui, hein? Deixa... Cadê? A gente vai tomar uma surra aqui dentro, velho. Puta que pariu, doidão. Fala aí, fala qual que é a procedida pro programa. O que é, grão? O que é que é? O grão, me ajudou aí, velho. Ajudar com o quê? Não sei, deixar numa perda de um poli-dense aqui. Tira aí daqui de mim. Ô, velho, vocês tá ligado que isso que você quer que nós faz aí é crime, né? Cara, onde que é esse lugar, doidão? Não faço ideia. Eu não vou abrir o mapa, tá ligado? Mas não faço ideia onde que é isso aqui, não, velho. Que Deus. Trouxe aqui pra me pagar? Acho que é isso, pô. Ah, pô, é isso, cara. É isso. Ô, grã-minha, você não lembra não, grã-minha? O quê? Do quê? Do quê? Ah, daquele soco que você me deu. O quê que eu fiz? Puta merda. Daquele soco que você me deu, velho. Eu não te dei nenhum soco, não, pô. Tá doido? Você lembra de... Não, jamais, jamais. Olha a favela daquela doida lá, mano. Da pobre? Essa mesmo. Você ia falar pobre, irmão? Favela da pobre? Então, mano, não. Eu bati em você? Bateu, bateu. Mas por que que eu bati? Você tava até sem a camisa, pô. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Por que que eu bati nele? Eu não tô lembrado disso, não. Tá uma coça nesse moleque. Calma, calma. Eu acho que isso aí a gente pode ser conversado. Pode ser conversado, entendeu? Vai lembrar não, pô. Não, pode ser conversado, entendeu? Eu quero que você admita, eu quero que você admita. Não, tudo bem, tudo bem. Mas pode ser conversado, entendeu? Colei, irmão! Não é, gora? Para de andar aí, porra. Se corriu pra favela... Não, não. Aí você tá tirando da sua cabeça. Você lembra, você lembra? Não, correr é uma coisa. Cara, pichar não. Pichar não. Jamais, jamais. Jamais, jamais pichar. Deixa eu ver o que é que esse bicho tem aqui. Deixa eu ver o que é que esse bicho tem aqui. Não, não vai falar nada, tá ligado, mano? Não vai falar nada, vocês não vão nem sair daqui, mano. Quem diria falar alguma coisa? Ó, tem spray, mano. Tem spray. Mas isso é pro meu cabelo, é pro meu cabelo. Caralho, que rumo é esse celular aqui, mano? Tu tá roubando o celular. Deu, na moral, deixa o celular aí, velho. É tudo mesmo, na moral, velho. Tem 30 celular aí, porra. Porra, o que você quer com tanto celular aqui, mano? Então, é porque me passaram pra me vender, entendeu? Pode crer, mano. Pode crer, mano. Que isso, não faz isso não, velho. Esse celular aí é um dom, né, mano? Mano, se eu sair vivo aqui, esse cara tá ferrado, velho. É o cara do Paraguai que me deu esse celular, velho. A gente não vai sair daqui lembrando de nada, vocês sabem, né? A gente vai desmaiar aqui, eles vão levar a nós de algum lugar, vocês vão ver. Olha só. Eu acho que a zoada de tiro que o pessoal vai ouvir aqui, não... Pelo amor de Deus. Acho que não precisa disso, vocês sabem. Tiro não precisa. É, mano, é isso. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu acho que esse graminha aqui... Calma, 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 calma. Então, o que você precisa? Você tá falando que você pode ajudar, você tem que dizer o que você pode... Ué, mas eu não sei o que você precisa. Eu posso ajudar qualquer coisa, vai. Eu sei, eu tenho muita coisa. Agora eu gostei. É versátil você, né? É versátil. Exatamente, exatamente. Eu preciso de algumas informações. Do quê? Do quê? Eu preciso saber quem é os policiais civis que estão investigando a gente, tá ligado? Entendi. Eu quero saber. E agora é o seguinte. Hum? Eu tenho uma coisa que você vai querer. Tá na minha cabeça já. A parada é... A gente vai sair daqui tranquilo ou você vai fazer alguma merda? É, tem um monte de civil atrás da gente. Eu tenho a cara de todos. Tenho a cara de todos? Todos. E aí? Beleza. E você vai me passar essa informação como? Ué, te mando algum número aí descartável aí pro WhatsApp, entendeu? Entendi, entendi. Mas eu vou fazer esse gate. Você disse que tem de todos, né? Tem de todos. Eu vou te dar a chance de me mostrar de um. Vou te passar a parada aí. Você vai fazer esse gate. Vou te passar. Me dá um número aí. Não passa nada não, grama. Tudo isso aí. Olha lá. O que você acha que ele estava fazendo ali, hein? Ah, esse aí é o pessoal que quer entrar. É, exatamente. Exatamente. Ele é útil pra quê? Esse bicho aqui. Ah, ele é uma porcaria, mas é útil, entendeu? Calma aí, calma, 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 calma. Cala a boca, eu sou bicho burro. Vocês vão trabalhar pra mim agora, tá ligado? Tá de boa, tá de boa. É, mas... Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fixar aqui um pagamento semanal aqui pra vocês. Ahn? 50 mil por mês, tá bom? Ué, o que você acha? Tá achando que nós é medigo? Porra, 50 mil? É, mas... A outra coisa que é importante é você devolver os 30 celulares aí, velho. É que esses 30 celulares não é meu não, na moral. Não lembro não, mano. O celular não é meu, velho, na moral. Não lembro esses 30 celulares. Vai dar ruim pra caralho se não devolver esses 30, velho. É, né, mano? E aí? E aí? Muito obrigado. E aí? Tá fechado? É o seguinte, 100 mil por semana, beleza? Demorou, demorou. Perce as informações aí no meu celular. Caralho, isso vai dar merda demais, velho. Como é que sai dessa? Você deve lá dar uma tola. Porque é muito fácil a gente sair daqui e entregar eles. Mas como é que a gente vai saber que alguém vai aniquilar todos eles? Eles não vai, tá ligado? Ninguém vai fazer isso. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa pra eles, velho. Tá tranquilo, Tom? A gente tá liberado? Que que é? Vocês acham que vocês estão liberados, mano? Calma aí. Vocês não vão ver o dia que vocês estão, não, mano. Ah, pode que. Pô, velho. Minha mina tá me ligando, cara. Posso atender? Pode não. Eu acho que não, né? Caralho. O amigo tá correndo ali, mano. A gente te deixou sozinho, viu? Tá arrombado, hein, velho? É, mano. Caralho. Tá bom aí, né? Tá de boa, tá de boa. Fechou, mano. Depois manda outra imagem. Amanhã eu faço pagamento aí. Tranquilo, tranquilo. Não, manda outra imagem agora, porra. Ah, ué, ué, calma. Eu não tô seguro. Eu achei que tá na favela aí, velho. É, mas sei lá, tio. Vai que você dá de doido aí, mete bala. Bora, bora. Manda essa porra aí, velho. Ah, você tá de doido, hein, velho. Mano, esse cara deixou nós vivos mesmo? Ele é idiota. Ô, velho. A mina tá na pista atrás de nós porque eles viram, viu? Eles viram o quê? Alguém viu, viu? Alguém viu escatando nós, viu? Como é que você tá entrando no carro de alguém assim? Me fala. A patroa tá doida atrás de vocês. Elas andam a cidade inteira atrás de vocês. De inteira. Cês é louco? E aí, viu? E agora, grava? Eu não sei, velho. Cês é louco, gente? Calma, viu? Ela não sabe o que aconteceu. Calma, eu não sei o que fala. Ela não sabe. O que que aconteceu? Ah, então. Ele tá meio em dúvida, entendeu? Não tá... Se fala ou não. Não tá bem, é isso. Por enquanto. Não tá bem, entendeu? Não tá aqui, ó. Por enquanto não tá bem. Aqui, pertinho da montanha. Deixa eu falar com vocês. Vem cá. Ah? Cadê? O que que aconteceu com vocês? Caralho, e aí? Fala. Não estão, né? Cês tão com os caras lá em cima, tia? Eu quero saber o que que esses caras fizeram com vocês. É. Fala. Fala a verdade. Isso é o problema, né? O problema de falar a verdade, tia, é que... Ninguém vai tá seguro aí. Não é. Quem que não vai tá seguro? A verdade, às vezes, não pode ser dita, entendeu? Cê vai falar só pra mim aqui. Fala o que que aconteceu. Cês fizeram alguma coisa com vocês? Não dá. Não dá pra falar, entendeu? Eu só quero que vocês me falem o que que aconteceu. Eles fizeram alguma coisa com vocês? Então a gente não pode... Ainda não. A gente não pode responder, entendeu? É. Não, mas nem assim não. Os caras aí já foram falar o ocidente, ficou como motoclube. Motoclube não vem aqui, né? De hoje, não. Já viu vocês aqui dentro. Eu quero saber se eles fizeram alguma coisa com vocês. Só isso. O que que ele for falar, cara? Esse cara vai matar nós, véi. Eles têm que saber que vocês são daqui. Eles já viram vocês aqui comigo. Aí vem sair aqui na rua aí e fazer alguma coisa com vocês. Eu quero saber o que que tá acontecendo. E aí, garoto? Fala alguém. Fala, não fala. Então tá bugando a minha cabeça aqui. Calma, caralho. Fala ou não fala, garoto? Então tá bugando a minha cabeça. Calma, calma, calma. Cê tem que falar a verdade. Eu tô aqui só pra proteger vocês. Só isso. Calma, a gente também tá pensando nesse lado, entendeu? Você tá com medo de eu fazer alguma coisa com eles, é isso? Não, não. Tem dois lados aí, entendeu? Tem aquela situação também que eu dei um soco nele aqui dentro, né? Então, teve uma situação com o Grama também. Eu acho que foi mais essa daí. Eu acho que foi mais essa. O Grama deu um soco na cabeça do cara enquanto ele tava distraído e saiu correndo. Ele também não entendeu legal isso. Então é o seguinte, ele sabe que vocês são daqui. Agora chegar e dar um tap, você precisa fazer isso? Por que que ele não veio aqui e falou comigo? Ele tem meu número. Na hora que eles querem que a gente vai atrás de BO deles, eles me ligam. Por que que quando é coisa daqui e de dentro, por que que ele não me ligou? Aí é com vocês, né? Aí já é com você, tio. A gente não faz nem ideia disso. É porque a gente tava dando um rolê na bike nova, no motor. Aí os mano veio cobrar. Eu vou explodir ela, tá? Se eu ver aquela porra, eu vou explodir. Então os mano veio cobrar. Nós tentou uma fuga, mas não deu. A gente foi por causa daquela merda de moto do caralho lá. Então é isso que eu tô te falando. Não tá ruim. Aquele velho só me dá uma raiva, velho. Ele acabou de me ligar que o importante é que nós tá bem, tá ligado? Tá, eu tô feliz que vocês estão bem. Só que eu quero entender. Vocês apanharam, eles te bateram? Como é que foi? Não, não. Foi só uns tapão. É, só... Sei lá. Eu tava com um negócio na cara, não deu pra ver muito não. Mas deu pra sentir algumas coisas no rolê. Eu, 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 eu me senti bacana. Eu ouvi tudo, né? Eu senti bacana. Eu ouvi uns barulhos estranhos também. É, beleza, beleza. Ô, tia, 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 tia. Tiazinha. Ah, tá brincando, né? Hein? Ah, deixa eu... Opa, irmão. Que time que você vai jogar? É... Eu vou te dar um... Tá de meião já, caralho? Tô de olho na blusinha dela. Pelo amor de Deus. Que que foi? Ô, tia, é o seguinte, velho. Ô, nós ficou preocupados, velho. Já tava indo a meter bala. Só você que ficou preocupado, não. Eu já ia atrás de você, ô, Gramir. Já ia falar, meu Deus, nós vamos ririnho. Mas é que tá, o quê? Eu não sei nem como é que a gente tá aqui, mas tá tranquilo. Gente, eu já ia desesperado. Tá de boa, tá de boa. Não vai desenrolar a questão aí, tá ligado? Tia, a questão é que as ruas, o bagulho é doido, entendeu? Daqui de cima da comunidade, não vê isso aí, né, Gramir? Exato. Daqui de cima, cê não vê isso aí. Daqui de cima, cê não vê uns fogão e uns carros atrás de vocês, ó. Cê não vê. E o pior é que a gente é esperto, a gente sabia que ia dar ruim mesmo. A gente já olhou, bateu e já sabia. O pior é que é foda, a gente sabia e deu ruim. Aquela merda de moto do cara, eu vou explodir ela. Toma que seja lá que eu vou explodir, velho. Ô, irmão, o pior é que tá lá, velho. Eu vou explodir ela, tá? Ô, na moral, na moral, deixa eu ver aqui. Tá merda, eu tomou um retalho, velho. Tu tomou um retalho, velho. Caralho. Foi um retalho, velho. O escamão dele é maior do que sua cara, velho. Sério, meu povo, manda uma visão séria. Sincera do seu camarada. Fala. Vou matar esse cara um dia. Só você? Vou dar um jeito desses caras se confrontarem com eles. Vou matar esse cara um dia. Olha ali, olha ali, olha ali. Viu o bagabundo passando? Cê reparou que a favela foi a rua, vai não? Será que ela queria matar nós? Será que foi ela que mandou? Será que é ela que mandou? Porque, mano, cê viu o time que ela ligou? A hora que eu... A hora que do nada ligou o telefone do cara atrás de nós, velho. Aí eu falei, tem gente atrás de nós que não sei o que e ela não fez nada, velho. Caralho, velho. Essa aí eu não esperava não, hein. Ô, irmão, sua mina quer te matar. Minha mina é o caralho, tio. A mina, você não tá ligado, tio. Veja bem, tá ligado? Cê não tá ligado, é que tem outra aí, seu trouxa. A hora que cê foi dormir esses dias aí... Cê tá metendo louco, hein. A sua... Aquela pobre lá, sábio. Eu marquei um encontro com três pessoas, fio. Eu e mais duas lá. Pulsei mais duas? Ah, tá bom, tá bom. Tá bom, mas falou de um amigo que ia junto ou não? Não, não. Porque cê não pode, né? Parece que cê já tem alguém ali, né? Então... Ô, irmão. É. Pior que dá ruim, tá ligado? Dá ruim. Exato. Muito ruim aí, tá ligado? Se eu sequestrar de novo. Falando cê tá, não. Oi. Cês tão bem, né? Tamo, 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 tamo. Tá. Ah... Minha amiga me ligou. Entendi. Mas cês tão bem mesmo, vocês dois. Sim, sim, sim. E por que que eles queriam fazer isso? Não sei, não faço nem, dá. Meu Deus, senhor. Tá estranho. Valeu. O que que aconteceu? Eu? Eu vou, eu não vou nem tocando. Um negócio estranho que aconteceu, mas tá de boa. Deu pra... Eu acho que resolveu, mas não sei, não sei. Cê precisa de ajuda? Vocês precisam de ajuda? E aí, 06? Ó o 06 aqui, véi. Pode crer, 06. É muito aleatório. Do nada vem polícia aqui, não sei o que. Calma aí. Então, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não vai lá não, mano. Tá estranho, tá estranho. Tá. Se vocês precisarem de ajuda, não me ligam, tá? De boa, de boa, de boa. Tá bom. Tchau. Quem tava botando nisso aí? Brincadeira de amigo. Eu intriguei esses caras sem querer. Brincadeira de amigo. Fala, 06. E aí? Como cê tá? 06 da área. Pode crer, 01. Pode crer, pode crer. Tem alguém mexendo com cê? Eu não aguento não, viu? Dá raiva. Calma. Ô, seu véi. Fala aí, fio. Cê tá querendo me matar, ô demônio? Por quê? Pô, cê me deu aquela porcaria lá de bike lá. Que quase me matou hoje, véi. Pô, a gente andou quatro vezes e ela quebrou as quatro. Não sabe nem andar de bicicleta, pô. Não, não, não. Quebrou sozinho aquele troço lá. Você já quebrou a bike já, fio? Caramba, véi. Na verdade é que eu não quero ver onde que ela tá agora. Senão eu vou explodir ela. Não é quebrar mais, não. Dá o papo, Bob Marley. Caralho. E aí, caralho. Assim, assim, ó. Não, não. Calma, porra. Não, caralho. No one. Vai, vai, caralho. Vai também, vai também, vai também. Faz aí, faz aí, faz aí, faz aí. No one. Ladrão de bike. Ladrão de bike. Mano, o cara roubou minha bike, véi. Me ajuda, me ajuda aqui. Chega aí. Bora, bora, bora. O cara roubou minha bike, doidão. Cadê? Cadê? Ele saiu com minha bike lá, véi. Eu vi. Ah não, na moral, o cara roubou minha bike, véi. Cadê? Cadê? Vamos lá, pô. Me dá carona. Não sabia nem se tá de moto. Vamos lá, vou dar a bicuda nele. Vai, vai lá, vamos lá. Vamos derrubar ele, véi. Nossa, então vai atrás dele, vai atrás dele, vai atrás dele. Eu não sei pilotar, véi. Senão vai dar ruim pra você. Vai, 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 vai. Ele foi reto lá pra baixo. Desgramado, véi. Tomar aquele atropelho, o cara joga ele lá embaixo, véi. A parada é o seguinte. Isso aqui já é outro dia, tá ligado? Daquele negócio que aconteceu o sequestro. Da canseira do caralho, véi. Esse negócio de editar e gravar, tá dando a canseira. E eu, nesse meio tempo, recebi áudio, véi. Tá merda. Olha o horário, véi. O horário bom, mano. Eu não tava, tio. Vamos ver. Eu nem ouvi esse áudio. Vamos ver. Fala comigo, meu bem. Tô acordada. O negócio que eu vou gostar, aí me interessa, pô. Manda um papo aí. Aí, ó. Caralho, doidão. Porra, tem que adiantar isso logo, véi. O cara não trouxe. Já era, menor. Então, de hoje não passa. De hoje não passa. Nem que eu vá dormir 5 da manhã. A gente vai conversar hoje, hein. De tranquilo. É nóis, beijo. Não, de hoje não passa, não. O cara é surdo, véi. Oi, irmão. Me sobra aí. Me arruma comida e eu vou morrer. Uma água. É só se dar mamada. 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 Então, vai. Cadê, 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 cadê. Aí, cara. Aí, sim. Aí, sim. Toma, toma. Ih, você tá ferrado. Mamou de graça. Eu não tenho, não, doidão. Foi mal, véi. Não, morão. Eu tenho água. Não, faz isso não, já fez isso aí. Tem água. Você quer água? Aham, porro, vai. Calma, calma, calma. Aguenta aí. Pô, a sorte dele é que minha moto é em algum lugar só. Deixa eu. Vai, me carrego e eu vou no golo de vocês. Ih, 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 ih. Qual é, né, Mário? É o papinho desse cara, doidão. Caralho, calma, irmão. Você já recebeu a comida. Você não quer continuar não, cara. Eu preciso meter porrada em gente que tá metendo louco comigo. Como é que eu faço? Mas o cara é poderoso. O cara é poderoso? É poderoso. O cara tem arma, tá ligado? Você não tem o nome dele? Não tem nome dele. Você tá de doido, só tem nem comida arrombada. Quer fazer o quê, caralho? Mano, eu não tenho a hora porque eu morri, meu irmão. Você morreu? Como é que você tá vivo, caralho? Como é que você morri se tá vivo? Você tá metendo louco pra perto de nós aqui. Mano, eu sou igual a Phoenix. Eu menaço, meu irmão. Tá porra, Bob Mar. Você tá sinistro, hein, Bob Mar. É pra ajudar a pensar, porra. Cadê, cadê agora? Vai, Bob Mar. Vai, naquela, 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 naquela. Mano, caiu aí, ó. Aí, vamos naquela? No more. Tananananá. Tananananá. Tanananá. Anananá. Calma aí, velho. Ihihihihihihihihihi. Que porra essa, velho. Tá de doido cara. Isso quebrou a parada, tio. Apaga isso aí. Apaga isso aí. Tá ligado, velho? Ô, seu Rocan. Eu vou menor. Vou te falar. O cara, a gente tava ali dentro, ali, do lado. O cara pegou a minha bike e saiu, velho. Ele tava bermuda verde e sem camisa, velho. O cara desceu nessa reta aqui, ó E era um corinthiano Tem uns 4 minutos, 4 minutos Tem um comparsa dele que tava com ele Calça jeans, cruzada adidas Metade branca, metade preta Descalço É só esse aí mesmo, é só esse cara Caralho, tá de Fórmula 1, pô? Que isso? O cara tá de Fórmula 1, véi Caralho, vocês acharam minha bike já? Aí sim, pô Cara, cara trouxa, doidão Roubou minha bike e meteu o pé Ué, ué, o que que deu com essa idiota, mano? Roubou minha bike e meteu o pé A bike é essa aqui, ou? É, essa daí, essa daí, pô Caralho, tá vendo? Caralho, vocês são eficientes, cara Aí, véi É a Rodoviária, né, irmão? Aí sim Pô, mas se achar esse cara, aprende ele, hein, véi O cara tá de calça verde e sem camisa, véi E o comparsa dele, calça jeans, descalço Branco e preto, esquece É, acho que a minha é essa daqui, pô Essa daqui, ó Valeu, seus polícias, valeu, valeu pelo trabalho, hein Valeu, valeu, irmão, valeu É nóis Tamo junto Valeu, valeu, Bob Marlon, valeu É nóis, tamo Valeu A parada é o seguinte, guys Eu tenho que ir lá no EB agora O cara que eu tenho contato, ele não tá atendendo Eu tenho que ir lá no EB Porque eu tenho que falar pra eles Entrar em contato com a civil E não deixar ninguém com aqueles caras que eu passei foto Ficar sem máscara, tá ligado? Senão os caras vão morrer, mano Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá Tenho que resolver essa parada, véi Se eu não entrego eles, sei lá O que aconteceu comigo, irmão Eu tinha que salvar a minha vida, véi Eu vou ter que ir lá falar isso, véi Tenho que ir lá Entreguei a foto A cara de todo o civil, mano Tá doido? Senão os caras vão morrer por minha causa Calma e vão, mano Não tem ninguém ali no EB, cara Ninguém, ninguém Vambora, vambora Por que que eu quero falar com o EB, mano? Que eu não vou chegar na civil E falar Então, irmão Eu caguetei vocês aí, tá ligado, véi? Pô, os caras vão meter o louco em mim, cara Vai me matar Vai me prender Alguma coisa Eu vou tentar falar com alguém do EB Pra dar essa adianta aí, tá ligado? Vambora, vambora Caralho, é quem tá aqui, véi Caralho, mano Fiquei sabendo que tu foi atrás de mim Eu vim atrás de tu É, cara E aquele negócio lá Conseguiu desembolar? Aquele negócio lá, véi Achei o cara e tudo, pô Já conseguiu desenrolar tudo? Vem aqui, vem aqui Calma aí Deixa eu coisar a minha bike aqui Eu botei um sistema de alarme nele, tá ligado? Não é na bike Tem vagabunda aí, tá ligado? Na cidade, irmão Tem que ficar esperto Vagabunda é porra Roubaram a minha bike hoje Caralho Que que é que ele falou? O que que você falou aí, irmão? O que que você falou, seu trouxa? Ô, tu tem coragem de falar de novo não, irmão? Aqui, ó Pra você aqui, ó Senta em cima Por que que eu sou trouxa, seu arrombado? Ué, ué, ué Quando é que você quer aí, tio? Vai deixar esse cara falar assim contigo? Que que é, irmão? Por que que você dá tem um monte de vagabundo, caralho? Eu falei que era tu Vai ficar se doendo pelos outros aí Qual foi? Eu falei que roubaram a minha bike, seu trouxa Foi você que roubou? Você é advogado do menor, irmão? Poxa, tu tu falou foi com a gente Não foi com ele não, Otá Falei com a gente, caralho Falei do menor Falou do menor, caralho, tiozão Sou trouxa Tá dando de dor aí Se liga, hein, meu irmão Ah, vai no suspião aí, pai Tom demorou então, velho Cabeça de ovo do caralho Fica na tua aí, seu trouxão Senta aqui, ó Fala aí Fala aí, fala aí Qual que que deu Que que deu Pô, deixa eu te dar um papo, velho Ah Esse carro que é teu? É nada, essa bomba É do chinelinho Olha aí, Tom já que é dele Mesmo ensina a dirigir, caralho Pô, tu quer dar o tom, mano? É, mas Vamos lá na comunidade Lá, 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 lá Acho que lá é melhor, velho Lá, velho Pra não dar ruim, tá ligado? Eu vi um dia Parece que era um homem Cabelo ruído, com tu Mas anda aqui com todo mundo, tio Não vou nem falar com o menor da grama Ele tá fortão com a gata dele ali Mas anda pra lá e pra cá, caralho É desse estilo, caralho É dos novinhos que ela gosta É Piloto alguma vez? Não, já peguei um piloto Tá louco, caralho Peguei ninguém não, tio Pô, tu já pegou no carro Calma, vai no teu carro Calma, calma, tá O que que eu tenho que fazer aqui? Como é que vai? Primeiramente, tu bota o cinto Cá que a gente sofre um acidente Ah, tá, botei o cinto, pá E agora? Tá, agora Tu vai botar a macha em neutro Precisa passar a macha? Ei, caralho Eu não vou passar pra tu, né? Vai passar pra mim, pô Não alcanço nada Não, eu não vou passar pra tu Passa a macha aí, caralho Tá louco, tá louco Tá, botei aqui a macha no neutro Tem que ligar o carro, ó Ligar o carro, né, porra Dá grana Se tu não ligar o carro Aí fica febado Aí, aí Calma, caralho E embreagem Sabe qual é a embreagem? Da esquerda Tá, tá, tá Tá com o pezão lá Tu consegue alcançar? É, tô botando o pé lá, vai, vai Agora tu vai soltando a embreagem devagarinho Tem de boa, de boa E acelerando E acelerando devagarinho também Daquele jeito Calma Aí, ó Tu sentiu, né? Que sentiu que ele vai estar indo Sim, sim É isso, é isso Calma Pegou a visão Calma, dá grana Calma O que aconteceu, caralho? Calma Calma Só ir reto, dá grana Sem muito por lá Dá grana, calma Caralho, tá muito sensível esse volante aqui Qualquer coisa Aperta o freio Dá grana Dá grana, feia Calma, calma, caralho Você tá me assustando Porra, calma Boa, do da grana É isso, mano Calma, calma, calma Acontece, acontece É do chinelinho, relaxa É do chinelinho, calma Tá, e agora vai dar ré aqui? A marcha lá pra direitona Certo Quando chegar no máximo Pra trás Isso, isso, isso Então, retrovisor tá ruim Eu não consigo... Que que é isso, cara Eu não tô vendo nada no retrovisor, caralho Tá Tá quebrado, pô Tá quebrado o retrovisor aqui? Ô, limpa aqui, ô, Jotê No retro... Ih, tá Calma, calma Calma, calma Eu também tenho que montar primeiro de novo Opa Opa Profissional, velho Que isso, caralho Isso aqui é um garoto de qualidade Aí sim, tá prendendo, caralho Calma, calma Tá prendendo, velho Pode, pô Aí tu lembra de passar pra terceira também, né Não vai ficar na segunda Meu Deus, eu morro Putz, calma, calma Calma, calma Calma, calma É, o carro não freou, caralho Tá com cinto, né, velho Ué, o que aconteceu? O freio não tá pegando não, pô O freio não tá pegando não O freio não tá pegando Tá pegando não Meu Deus Meu Deus, velho Nossa, ele tragamos O atropelou, caralho Foi sem querer, foi sem querer, irmão O freio não tá pegando, velho Tá bem aí, ô, Jotani Foi mal, foi mal, foi mal Machucou, machucou? Ainda bem quem bateu o pé aqui na quinique Não pode nem o pé, tá ligado? Nossa, ainda bem, velho Caramba, ficou top, hein Ficou top, hein Gostei, gostei, hein Caralho, tu é mecânico, caralho Tô falando, pô Então pega na minha peça aqui, caralho Vambora, ele tá online agora Ele tá de boa agora E a mina respondeu Fala, grama Ô, vou te falar Você viu como eu mandei duas imagens aí Não mandei? Deixa eu ver aqui Vou visualizar aí Te falo aqui Não, calma, calma Deixa eu explicar aí O que eu te mandei Foi duas imagens É... Da polícia civil Um recrutamento aí Tem a cara de todo mundo Entendeu? Tem a cara dos policiais tudo aí Será que é... É... Então, aconteceu uma merda E essa foto Batou na mão De quem não deveria Entendeu? Isso que merda, grama É... É uma merda desgramada Tipo, meio que eu fui Sequestrado, entendeu? Ah não, grama Você não fez isso Não foi Foi sequestrado O cara pegou, fi Não tinha o que fazer, não O que eu tô te falando aí Porque é pra dar tempo É você ir lá E falar com os policiais lá E não deixar ninguém Daqueles que tá na foto E em alguma comunidade Essas coisas, entendeu? Moleque dessa idade Trazendo problema já, mano Pera aí Então, fi Mas eu tô tentando resolver, entendeu? Se eu não falasse nada E aí? Morreu um por um, caralho Ah, então eu vou me virar aqui, tá? Vou me virar Sim, você ia ter contato com eles Rapidão, fi Fechou, fechou Mas é, exatamente E ninguém pode saber Que eu te falei isso não Senão eu tô ferrado, velho Claro, tá só Fechou Tá de boa, valeu Meu Deus do céu, velho Tá bom, velho Mas salveu a vida aqui E olha quem está aqui Eu mandei áudio pra ela Tu vai dormir sempre cedo Eu acordo e já Tu já sumiu Fica aí que tu tá me deixando curiosa Tá me deixando curiosa Vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar You are the shadow to my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll hate me sad to say When I see you My love Where are you now Where are you now I'll be next to you Tchau.